Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, oi manguinhas! Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar abrindo mais uma coleção que é dessas de bolinhas que eu tô colecionando Então essa daqui é a primeira da coleção, tem uma outra bolinha que vem aqueles animais estilingue que eu já fiz um vídeo que era tipo um sapinho mas isso aqui não é animais estilingue, isso aqui é dinossauros que crescem na água Foi um real, aqueles negócios assim, tipo de bolinha de gude Então, daí gira, bota um real, gira e sai, então eu vou colecionar Então foi um real, peraí gente Foi um real essa daqui Então é isso, e hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial que é a Barbie, a Barbie Stephanie, que é a irmã do Ken Oi gente! Então ela vai ajudar eu aqui, vai mostrar Então a bolinha é assim, bem pequenininha Tem um dinossauro dentro, ó É amarelo, vamos ver se é? Eu não abri ainda Vamos abrir então, desculpa minhas unhas estão feias, tá? Então, ai, é difícil de abrir Ó, aqui Opa, ai, muito legal Vamos abrir, eu não abri ainda, aê É assim, tem uns parentes, opa, caiu E aqui tem, ó, o dinossauro E aqui tem esse negocinho Que é que nem o outro animais estilingue Que fala que não pode ir pra crianças menores de 3 anos E aqui é a outra parte Então vamos abrir Olha Nossa, deve ser bem legal Uhum Então vamos abrir Ó, olha Ai, é um dinossauro daqueles lá Que tem um pescoção Eu não sei o nome desse Se você sabe o nome desse dinossauro Eu deixo aqui nos comentários, tá? Tem várias cores lá E de formas, tamanhos Mas eu vou ver isso aqui Amarelinho, olha Nossa, é gosmito Uhum Esse é o plásticozinho Olha É muito molinho, gente Olha Deixa eu focar Peraí, peraí Ó Então os detalhes do dinossauro mesmo O rabo, ó É bem molinho Parece um silicone Cabecinha Tem um olhinho ali, ó Tem umas partezinhas, ó As perninhas Bem estica, ó E é muito, ó Gosmento Uhum É bem legal E cresce na água Mas hoje eu não vou mostrar crescendo na água, tá? Eu só vou mostrar abrindo mesmo Olha Uhum Então é isso, ó O tamanho dele é desse tamanho Lembrando Que ele cabe dentro desse Negocinho aqui, ó Vamos ver quando crescer Será que vai continuar cabendo aqui dentro? Deixa aqui nos comentários Será que vai... Será que quando crescer na água vai couber dentro dessa bolinha? Ele tá assim Agora ele cabe Mas será que ele vai couber depois que tiver crescido na água? Não sei Então é isso E aí O que você achou, Barbie Stephanie? Gente, desculpa os erros de gravação, tá? O que você achou, Barbie Stephanie? Ai, eu adorei Ele é muito legal Ele cabe na minha mão É? Ó Uhum Nossa É bem molinho É, né? Ai, que nojo Ó, gente É bem molinho mesmo Gosmentinho Parece um slime Mas não é Olha ali Nossa Uhum Tem uma bolinha ali, ó Deixa eu ver Olha Olha Aperta Tem uma bolinha de ar Mas então, gente É isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do seu like-lation Show um like-lation E é isso Beijos Deixa eu encaixar na mão da Barbie aqui Não dá Então é isso Beijos Tchau, tchau Uau É um filhote dinossauro Depois que crescer na água Daí vai ficar um dinossauro Vem ver quanto ele cresce Então é isso Beijos Tchau, tchau Tchau